Nossa, adorei a noite ontem. Você gostou? Foi maravilhosa. Aquela sua voz de vermelha. Caramba. Demais. Adorei. Quero você outra vez. Depois eu falo o que você fez. Meu Deus, eu tô caralho, cara. Você pensa que eu não sei. Eu percebi o que você tá falando. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu pensei que você fosse melhor. Não, não, peraí, peraí. Essa é sucesso. Sucesso no Tribuna Show. Pois é que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Tá lá a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Pra poder ficar contigo. Baby, amor. Oi, amor. Tudo bem contigo. Todo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. É divertido. Trai. Trai, amor. Mas eu vou gostar. Tá bom. Depois estava aqui. Foi um desejo. E falou da lingerie. Aqui eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. Quem te confiei. Mas hoje eu levei. Sua ingrata. Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica, explica agora Explica já, explica agora Tribuna Show é sucesso Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história...